Pronto, então, este ano, dadas as circunstâncias em termos da educação e em toda a sociedade de gravosas, decorrentes das medidas do Governo e desta conjuntura, o sindicato decidiu vir cá para fora, ao encontro dos docentes, no sentido de reafirmar os valores de Abril, as conquistas de Abril, que estão consubstanciadas na Constituição da República e os impactos que tem na educação. Aquilo que se preconiza para a educação, na verdade, é a democraticidade, o acesso gratuito para todos os cidadãos, com a qualidade que se espera de uma escola pública e o sindicato vem afirmar isso às escolas, aos professores e por isso também vem munido de um manifesto para fazer esta materialização destes valores expressos neste manifesto, também fazer o apelo para os docentes participarem no 1º de maio, que será organizado pela Osama, que o sindicato dos professores da Madeira também se associa e, portanto, aquilo que se nota é que a escola pública está posta em causa no sentido em que se retiram condições, cada vez mais condições de os alunos aprenderem e retiram-se recursos, cada vez mais recursos para os professores trabalharem. Ora, isto leva a um empobrecimento tal da escola, da escola pública, pondo em causa a própria escola pública, a qualidade que lhe é exigida. E é neste sentido que vimos sensibilizar os professores, relembrar aquilo que se pretende e que o 25 de abril veio trazer.